Quando você usa a Tecbond, sua criatividade não tem limites. A nova linha office escolar da Tecbond oferece qualidade e resistência para quem quer um acabamento perfeito e uma colagem forte. Seja na escola, no escritório, na festa. Conte com a versatilidade das colas em gel, bastão e branca da Tecbond para suas atividades. Afinal, as colas da Tecbond são as parceiras ideais para qualquer tarefa. É muito mais liberdade, segurança e criatividade nas suas mãos. Tecbond. Soluções que fazem parte da sua vida.